O que ele acha? O que ele acha, a bichidade, uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê, só vê o quê? O que ele acha? Ele garante que sabe beijar Mata a xilique na hora Ele não volta na mão preta Ele não volta na mão preta Ele não volta na mão preta De ministraia não gosta E acha imoral Biquíni com tuas adel Ou até fio dental Ela é demais, mas, mas, mas Ele é fingido Dança uma lambada Só bota distância É um cricri de galoche E tira uma strafa Ela é demais, mas, mas, mas Ele é fingido Fez juramento de castidade Por seu amor E além de tudo E além de tudo Pediu sua mão E ela decou E quando E quando Ele é fingido E quando Ele é fingido Mas quando Ele é fingido Mas tá se ignorando Ele não monta na mão preta 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 Diga aí! E essa como é? Venha! Venha, venha! A mistura da cor O cabelo lembra de camas O cheirado na dor Só ficou Joga a mão pra cima Iê, iê, iê! Agita, Brasil! Agita, Brasil! Agriça na fila Uou! Olha o samba daqui É, amém! Cuiapoque Teu swing, teu swing Joga pra cima, ei! Enxerguei! A mistura da cor Bota aí, bota aí, bota aí Segura essa onda Joga a mão pra cima, Salvador! O naire O naire! O naire! O naire! O naire! Tem petista! Tem petista! O naire! Sacode! O naire! O naire! O naire! E eu! Não tenho amigo! Meu dengo da fé, minha morena Te pernico, tu ainda chamou Arra, arra Chega, chega